Eu queria convidá-los a se colocar de pé, a palavra. Amém. Isso é importante que vocês entendam antes de qualquer coisa. Vocês vão perceber que as pessoas vão chegar, vão encontrar lugares. Você precisa entender, compreender que isso aqui é uma parte fundamental. Quando você está no seu quarto e você decide orar, cantar alguns louvores, eu, por exemplo, faço culto no meu carro. Por exemplo, eu estou em Paninterói, eu miro louvor no rádio e eu vou fazer o meu culto. O culto não tem hora para começar e nem tem hora para terminar. O culto não tem hora para começar e nem tem hora para terminar. Você é um altar ambulante, você é a igreja ambulante. A reunião não tem hora para começar e a gente tenta ter hora para terminar. O culto é você que faz. Você faz seu culto de adoração. É você que faz sua consagração. É você que faz a sua entrega. Então, Deus está sempre pronto. Não tem problema com Deus. Não tem problema com o Espírito Santo. Não há problema no Reino dos Céus. No Reino dos Céus não falta fogo. Não falta moção. Não falta graça. Não falta amor. Lá não falta nada. O que vai sempre faltar é no Reino dos Homens. É onde vai faltar muitas coisas. Então, gente, esse momento é seu. Esse momento é individual. Apesar de ser congregacional. Apesar de ser um momento de congregação, de igreja, de eclesia. Mas é individual. É entrega. É compedetração. É adoração individual. Então, eu convido a partir desse momento que a gente comece a nossa reunião. A reunião do Vicente vai conduzir a adoração. É um ministro de louvor que tem experiência. Tem experiência. Sabe trabalhar com ambiente. Está acostumado a ministrar anos e anos e anos. Mas ele não é responsável para encher seu coração de fogo. Ele não é responsável para que você chore. Para que você sinta. Porque nós temos esse costume. A gente sai da igreja. A gente dá nota com o público. Você já percebeu isso? A gente dá nota com o público. O alvo passou, que eu pôs muito hoje. O alvo ministério que louvou hoje está inspirado. É porque a gente ainda está agarrado, entranhado em culturas do gaico da igreja de Minas Gerais. Claro que o Leandro Vicente tem que ter compromisso. Eu tenho que ter compromisso com a pregação. Claro. Mas isso é seu. Pode perceber que no mesmo ambiente tem gente que não está sentindo nada. Do lado de outra pessoa que está banhada de lágrimas. Porque é individual. Aí o que acontece? O que acontece em algumas reuniões? Elas parecem ser melhores do que as outras. Aí depende do propósito. Depende do dia. Depende da entrega. Depende da revelação. Depende da instrumentalidade. Sim. Eu não estou dizendo que isso não existe. Existe a instrumentalidade humana. Eu acredito que o Leandro Vicente tem dias que ele está mais inspirado que os outros. Sim. Isso acontece. É normal. Mas o culto de adoração é individual. Isso jamais poderá ser transferido. Ninguém transfere o que é para você fazer. Ninguém transfere. Ok? Então assim eu queria convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada. Por favor. A leitura é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. É um salmo que a gente já abre quando a gente vai lutar a Deus. Ele conduz a gente a lutar. É um salmo 150. Aí na verdade vocês já até sabem de qual é esse salmo. Ele já é um salmo decorado praticamente. Salmo 150. Abram todos. Por favor. Amém. É o último salmo. Depois dele não tem outro. É o último salmo do conjunto de quatro livros de salmos. São quatro livros que dá 150. Nossa Bíblia só tem salmos. Não é o bom salvo do livro. São apenas de... 150. Acharam? Eu não sei se o senhor sabe disso. Se a sua Bíblia não for uma Bíblia de estudo. Porque a Bíblia de estudo é complementada com várias outras páginas. Se a sua Bíblia for uma Bíblia comum. Você só precisa abrir exatamente a Bíblia no meio. Ela vai abrindo salmos. Se você tiver dificuldade de conhecer a Bíblia, é novo, convertido, é melhor. Os salmos estão no meio. Abriu, cai o salmo. Se for uma Bíblia de estudo, ela normalmente tem páginas complementares. Isso talvez não aconteça. Mas Bíblia comum no meio é o salmo. É o salmo dado com esse livro de salmos. 150, por favor. Todos acharam? Já estão presentes? Sim? Amém. Então, você sabe o que é a leitura responsiva? Quem sabe o que é a leitura responsiva? A leitura responsiva é... Eu vou ler, depois da congregação, ler o próximo versículo. O versículo 1 começa dizendo assim... Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra de seu poder. Louvai-o no seu estado. Louvai-o no seu estado. Louvai-o no seu santuário. Louvai-o no seu santuário. Louvai-o no som das trombeiras. Louvai-o com saltério e com lança. E com arpa. Louvai-o no sul de um grandão. Louvai-o no nosso espontlo. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Louvai-o no seu señor. Louvai-o no nosso Senhor. Amém Acabou? Acabou tão gostoso Agora estava bom Amém Então Todo ser que respira Louvor Você sabe o que significa a palavra louvor? A palavra louvor significa elogio É quando você está Estou dizendo para Carlos Augusto Aqui na minha frente Eu digo que você é Um discípulo amado Eu estou elogiando Você é uma pessoa Inspiradora É um elogio Eu estou dizendo que ele realmente é Quando eu disse para ele um dia Que ele estava aqui Você é um dos mais entusiastas Dos discípulos desse projeto É um elogio Eu na verdade Eu não estou aumentando nada Eu estou dizendo que ele realmente é Quando a gente aumenta uma coisa Sobre uma outra pessoa Isso já não é elogio Isso já é uma base da ação Então assim Quando a gente vai fazer elogio Não tem como aumentar a pastora Vamos louvar a Deus Não é Paulo Não tem como aumentar Porque tudo ainda é povo Tudo ainda não é mata Então assim Esse é o momento de cantar Por isso que na congregação A gente Como pastores E como ministros A gente precisa defender O louvor a Deus Porque senão na congregação A gente faz uma terapia A gente transforma o louvor no divã E o homem é afagado O dedo todo Você é um espelho Você é um... Não Esses louvoros são unidos Mas não é para o culto de adoração Esses momentos É para você ouvir o carro Agora não É levar a congregação ao ápice Da glória daquele que criou todas as coisas Da glória daquele que criou todas as coisas Aqui a gente pega a nossa alma pobre Porque tem gente que está desempregada Tem gente que tem 10 mil reais Com a porta sobrana Aqui tem gente que está doente E tem gente que está igual o pastor Francisco Que vai no barco Que vai no barco O pastor Gustavo já está grifado Aqui a gente tem gente Tem gente que está bem Tem gente que está mal Tem gente que está Está num momento bom Num momento difícil Mas quando chega nesse momento Não há desculpa alguma Não há nada que trave Que embarreia esse momento Ah, eu estou muito bem Eu não preciso É um graça Eu estou muito mal Estou chateado com Deus É um neófilo na fé Para falar uma coisa dessa Todas as circunstâncias Em todas as situações Como Paulo disse Tudo dá graça A gente, principalmente na década de 90 Em que o movimento evangélico Cresceu no Brasil Aí começamos a ver no Brasil Camisas evangélicas Homé de evangélicos Adesivos evangélicos E foi feita uma pesquisa no Brasil Que era a rádio Melodia Qual era o versículo preferido Do brasileiro Aí todo mundo elegeu Tudo posso Naquele que não fosse Isso tinha em tudo Quanto é lugar Era de camisa, de boné E adesivo Adesivo de cara Então nesse fato Só que as pessoas Não sabem o que aquilo significa Na verdade Quer dizer, sabem Mas não tanto Ali aquilo era uma declaração De total entrega De total maturidade Aquilo ali vem Um dos homens mais importantes Da história do cristianismo E aquilo não é uma frase rasa É mais profundo Do que a profundidade Paulo estava dizendo assim Eu aprendi Aprendi a passar por escassez Aprendi a ter abundância Aprendi a ter tristeza Aprendi a andar alegre Eu aprendi Eu me contemplo Ele diz assim Eu me contento Sabe o que eu me contento? Eu mantenho contente Em qualquer circunstância Na minha vida Aí no final eu diz assim No 13 Tudo posso Naquele que me fortalece Ele está dizendo assim Eu enfrentei A serpente nasce Na ilha de Mal E não morri Eu fui jogado De um barco fora Eu não morri Fui expulso de uma cidade Eu não morri Eu fui preso sete vezes Eu não morri Eu tive 49 Cinco parentenas De ações Sobre minhas costas Eu não morri Fui abandonado Fui traído Quasei fome Quasei necessidade Fiquei três anos preso Na prisão de Jerusalém E Tito foi me consolar E eu fiquei muito feliz Por isso O que é que Paulo está dizendo? Em qualquer circunstância Na minha breve vida Eu aprendi a ser feliz Porque eu tenho que me fortalecer Em todas as circunstâncias Isso é adoração Que você vai fazer agora Você vai pegar Sua alma pobre Você vai pegar Sua alma cansada Você vai pegar Tudo o que você é Tudo o que você não é E você vai dizer Para Deus O Senhor me amou Me amou Me transformou Em um filho Mesmo sendo eu Quem sou Não tem como Não te adorar Nessa noite Não tem como Não te adorar Amém Igreja Glória a Deus Vai chegar muitas pessoas Elas vão sentar Do seu lado Concentra a sua Adoração Transporta a sua Adoração Vericaliza a adoração Esse momento é seu Esse momento que agora O Pedro do Vicente Entra e ele Conduz todo mundo Para a gente Entrar Santo Tudo de santo Nos lugares A gente não Não tem essa ideia Você pensou agora Quando eu falei isso É o Carlos Augusto A gente agora vai Entrar Vai no caminho A gente vai Vem cá aqui E quem vem aqui Ele vai ver meus filhos Glória a Deus Glória a Deus Isso é tudo coisa De religião Vamos lá Arrebata Não, não, não O Espírito dele Está aqui Está aqui Aí ele começa A se sentir a vontade Aí começam a acontecer As epifanias As manifestações Os toques A presença Lá em Crônicas Capítulo 5 No versículo 14 Não tem grupo Mais difícil Do Espírito Santo Visitar A tocar Do que religioso Principalmente Sacerdote Rabino judaico Em Crônicas 5 14 Diz que o Espírito No Velho Testamento Não era chamado No Velho Testamento A coisa funcionava assim Era o profeta E dizia assim o texto O Espírito do Senhor Veio sobre mim E depois ele vai embora Mas normalmente Existiam as manifestações Temporárias Aconteceu por exemplo No Tabernáculo 2 da Crônicas 5 14 Eles chamavam De Shekinah Porque se chamasse De Cavote Cavote era Deus Cavote era mais ou menos A mão de Deus No mão de Sinai No mão de Sinai Ele foi para a direita Foi para a esquerda E tremeu a terra toda A Shekinah Era a Perê É como se Deus Parasse assim Tem que ir lá Porque se eu fosse Morra todo mundo Porque a minha presença Ela é insuportável Ah não é não? Deixa a presença de Deus Trocar você Porque essa gêmea O Senhor é o coronel Quase Pode vir com arma Pode vir fardado Pode vir o que for A presença dele Pega no coração Ele joga Ele joga Ele joga Não jogou o Senhor Não tem forte Não tem valente Eu já vi Está aí algumas pessoas Que estão testemunhando De assassinos Lá de São Pedro O Espírito Santo Quebrou o cara Com a arma na cintura O cara Entrou no meu gabinete Trevoado Trevoado Eu quero mandar Ninguém suporta A presença do Espírito Santo Então o Espírito Santo Sabe Quem Ele pode Quem Ele não pode Então o que está Reservado com a gente Nessa noite Que é quando Ele corta dele Não chora Tem gente que pula Tem gente que cai no chão Tem gente que grita São manifestações A nossa Nossa honra Não suporta A presença A gente precisa equilibrar Então está dada A apelhada Para a nossa reunião Maravilhosa Dessa noite É de apagar as luzes E vamos aderir A nossa galera